E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo de sol, elevação das temperaturas, mas há uma frente fria distante. Eu falei ontem, lá no alto mar, na altura do Paraná, manda algumas nuvens para o litoral do Paraná e pode pegar o litoral sul de São Paulo em alguns momentos do dia. Principalmente onde as montanhas, a Serra do Mar, ficam mais próximas do mar. A sensação do calor acontece durante a tarde em vários lugares, principalmente no interior, com 28 graus. No litoral aquece também 24, 25, na capital 24 graus. A tarde gostosa, mas a noite rapidamente esfria. Portanto, não esqueça a blusa, não muda nada nos próximos dias. Tudo igual, vai ficando mais seco, portanto, tomando muita água, hidratando o corpo. O Homem do Tempo